Hoje a semana tá boa pra notícia de Shnaf, porque meu Deus, eu acabei de ligar aqui pra gravar e no caso saiu o trailer da DLC de Shnaf Secret Breach e eu não tô zoando, vamos ver aqui, vamos aqui, vamos pro react já, não vai ter entro nem nada, só vamos assistir isso. Ok, cá estamos, cá estamos aqui, vamos ver o que a Castillo aprontou pra gente, vamos dar uma olhada. Here at the Pizza Plexo, what's left of it, I don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. What? Save me, Cassie, please. Cassie? It's so dark down here. Cora rock. Okay, let's do it. Ruggary, run! Espera aí. Um monte. Fred? Or Robson? Sai! Ruin. Não desista de mim ainda. Júlio! É daqui... É daqui a dois meses. Não, tô contando, é daqui a dois meses. Ah, não, 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 peraí, eu vou ter que... Deixa eu ativar a legenda. Cara, tá aqui, 4K, peraí, deixa eu ativar a legenda automática aqui, só pra eu ter noção. Deixa eu reassistir isso. Tá, aqui é a entrada do Pizza Plex, tá cheio de jornal. Cara, ok, isso tá meio estranho, tá? Eu não vou mentir, tá meio estranho. Essa entrada tá meio estranha de manhã, o Pizza Plex de manhã tá meio estranho, assim. Parece a animação do sócio make, desculpa, gente. Tá, mas ela não é loira. Cassie. Cassie, espero que você receba essa mensagem. Estou preso. Estou preso aqui no Pizza Plex. Pelo menos o que sobrou dele. Eu não tenho tempo pra dizer como eu consegui mandar mensagem pra você, algo assim. Mas você tem que me ajudar a sair. Me salve, Cassie, por favor. Me salve, Cassie. É tão escuro aqui. Cara, a Roxy. Cara, a Roxy. Cara, o jeito que é o E do esquerdo da Roxane tá me lembrando... Tá me lembrando um pouco os animatronics do Kaze Animatronics. Tá, aqui... Não sei, porque isso parece algum rádio, assim. É, rádio. Os malditos E ando de novo. A Chica. Tá, o Glim Rock Salt. Ah, tá, aqui é no Roxy Raceway. A Cam Station. Tá, agora faz sentido. Tá, as câmeras aqui... Tá tipo um labirinto. É, realmente, é diferente. O layout é bem diferente. Tá, peraí. Cara, isso aqui é pra fazer um puzzle? Isso eu entendi. É pra fazer um puzzle aqui, ó. Deve ser alguma coisa pra você pegar cabo e unir as coisas, ó. E unir, tá me lembrando. O cara, tá me lembrando do Alien. Eu zolei esse negócio quando tu salva, assim. Sério, o negócio? Então, tá me lembrando do Alien. O Walk Talk da... Como é que é? Um rádiozinho da Roxane. O Staff Bot. Peraí, por que que eles deram foco nesse Staff Bot? Tá muito estranho isso, cara. Eu não tô conseguindo entender o que que tem aqui. Tá, tô vendo... Só consigo ver o Staff Bot mesmo, lascado. Um monte. Um monte volta. Volta aqui. Cara, eu vou ficar analisando... Mano, um monte tá o... Tá só o bagaço, né? Cara, eles mudaram bastante os Endos. Pera, isso aqui era o quê? É o... É como se ela estivesse deslizando um carrinho aqui. Acho que é. A Chica com metade do... Ah, tá. Aqui é a padaria dela. É que eu tô reconhecendo. É a padaria da Chica. Cara, o monte tá enorme. Meu Deus. Quer dizer, ele já era enorme, mas... Cara, ele tá só o bagaço, cara. Meu Deus. Os dentes afiados até demais. Tá, aqui a Chica com a Chica do Levada. Aqui é o Fred, né? Tá, aqui é o Glimrock Fred. Opa, peraí. Volta. Volta o Glimrock Fred. Tem uma luz avermelhada. Tem uma luz avermelhada do vidro do Fred. Será que ele tá hackeado aqui? Será que ele tá hackeado aqui ou tô doido? Não tô conseguindo ver direito. Droga. A Roxy. Cara, aqui o rosto dela tá me lembrando o gato. É o gato do... É, é o gato do case animatronics. Cara, o vidro dela tá bem diferente. É, tiraram... Tiraram aqui os pontos vermelhos. O Sun e o Moon. Aqui ele tá mesclado. É, realmente. Aqui ele tá mesclado. Ele parece o Eclipse aqui. É, ele tá mesclado. Tá os dois, ó. Ele parece ser o Eclipse. É isso. É, realmente. Ele tá... Eclipse. Quer dizer, a gente não sabe se vai ser esse o nome dele. Possivelmente vai continuar sendo chamado de Daycare Attendant. Mas aqui... Ele tá mesclado os dois. Ele tá do bem. Pera, ele tá do bem. Tipo, aqui parece que ele deu um susto. Mas tá igual quando você recebe ele no jogo. Que é tipo... Ele te dá um susto. Mas você... Como é que é? Mas ele só te pega e começa a falar com você. Ah, é. Tipo, parece que ele vai falar com você. Tá, aqui é a Daycare. Pera. Oi. É a máscara da Vennie. Mano, é a máscara da Vennie. É... É a máscara da Vennie do Help Wanted. Isso aqui é a máscara da Vennie do Help Wanted? Opa. Eu vi isso. Meio frame. Eu vi isso por meio frame. Tá, é pra gente enxergar no escuro então. A máscara vai ser pra gente enxergar no escuro então. Tá, aqui tem o respirador e os olhos. Tá, acho que é assim que é pra ser a máscara da Vennie. Cara, quem é esse personagem? É o Glitch Trap isso? Cara, eu não tô conseguindo entender que bicho é esse. Tá, esses dentes assim... Cara, eu não tô reconhecendo esse bicho. Eu juro pra vocês que eu tô tentando me esforçar, mas eu não... Ele tem orelhas. Tá, ele tem orelhas. Tá, tá, tá bom. Ele tem orelhas. Ele tem uma luva aqui. Cara, não é a Vennie também. A Vennie não é assim. Tá, é uma nova forma do Glitch Trap isso? Cara, é uma nova forma do Glitch Trap? Não desista de mim ainda, tá? É, não desista de mim ainda. Cara... É estranho. Que bicho é esse? Censura, eu tô tentando analisar que bicho é esse? Mano. É um coelho. Tá. Isso aqui é a orelha ou o cabelo dele? Agora eu fiquei na dúvida. Isso é a orelha ou o cabelo dele? Tá, aqui os olhos. Aqui o sorriso. Aqui o nariz. Aqui é a mão dele, tá? Cara, eu não tô conseguindo reconhecer o bicho. Tá, eu sei que é bicho novo, mas... Pelo menos a silhueta dele poderia lembrar alguma coisa. Não. Cara, a gente vai usar a máscara da Avene, ok. Tá. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui no início. Mega Pizzaplex aqui, a entrada. Tá cheio de pichação aqui. Ah, se tem pichação, já invadiram já. Se tem pichação, tô seguro e invadindo isso. Cara, Cassie. Será que eles vão meter realmente alguma referência à Cassie de início, cara? Tudo bem, a Cassie pode ser uma outra personagem. Eu tenho que, inclusive, lembrar se tem alguma Cassie no Tales from the Pizzaplex, tá? Eu tenho que lembrar. Se o Gregory conhece alguma Cassie lá no GGY. Tá, essa parte eu acho que é da cozinha. Tem esse objeto novo aqui da Chica, que é... Aqui, ó. Esse bichinho. Mas não acho que vai ser o animatronic. Tá, aqui os... São os túneis. Cara. Ok, acho que... Acho que eu peguei tudo que eu podia pegar. É, acho que eu peguei tudo que eu podia pegar por agora. Tá, aqui é o... Roxy Race. Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro de ter visto isso aqui já no Pizzaplex, tá? É tão escuro aqui. Eu fiquei aqui na padaria da Chica, que eu também lembro. A Roxy no salão dela. Deixa eu tirar o som agora. É. Eu acho que eu não tenho mais nada a adicionar. É, acho que eu peguei tudo que eu tinha pra pegar, cara. Mas eu não tô conseguindo reconhecer o... Olha o animatronic, eu tô enfesado com isso, cara. Que bicho é isso? Eu não consigo reconhecer a silhueta dele. Ok, tá da horinha. Eu não vou mentir. O sanho tá da horinha. Vai, tá da horinha. Eu acho que eles vão arrumar um pouco a textura ainda. Gostei do dedo dele aqui enorme. Máscara da Venni que a gente vai usar. Cara. Será que quando a gente colocar a máscara da Venni, a gente vai ficar suscetível ao Glitch Trap? Será que é isso? Cara, que Glitch Trap esse? Cara, eu não tô conseguindo reconhecer. Imagina, eles metem que é o Shadow Bonnie. Sei lá, qualquer coisa. Eu inventei aqui agora, mano. Peculiar. Ok, peculiar, peculiar. Mas, pelo menos aqui, é a análise que temos por agora. Deixa eu voltar aqui pra facecam. Voltei, então. Essa foi a análise do trailer. Esse foi o react. Barra análise do trailer que eu fiz até agora. Que eu consegui. Qualquer coisa nova, eu faço um vídeo à parte. Mas, então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Então, até a próxima vez e... Falou. O que eu vou ficar fazendo isso? Pois é? Ele vai precisar fazer o accordingamar. Hoje e aí, às vezes. Vai precisar всегда. Amém.